Animação absurda, direção magnífica e hype, muito, muito hype. O episódio 1089 chegou com tudo e elevou o hype para esse arco do anime. Vamos falar sobre o estupendo episódio 1089 de One Piece, após a vinheta. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. E antes de entrarmos no conteúdo desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo novo, amanhã faremos uma super live para comemorar os 20 mil inscritos com participação especial. Então, participe da live amanhã às 20 horas e bora para o conteúdo. Começando pela opening, com muitos spoilers do arco. O título dela é Us, que significa nós. Vou deixar uma análise mais detalhada sobre a opening e a ending em outro vídeo. Agora vamos para o conteúdo. Tem uma nova animação mais fluida, colorida e ímpar. O episódio começa com o Chapeiros de Palha comentando sobre a fala de Luffy sobre o seu sonho final. Frank já começa com uma dica sobre o sonho do Luffy. Ele precisa ser o rei dos piratas para alcançar o tal feio. Ou seja, ser o rei dos piratas não é o objetivo final do Luffy por caso. Mas os status necessários para realizar o seu sonho final é sim, precisa se tornar o rei dos piratas. Frank completa dizendo que eles então precisam achar o último Luffy Poneglyph. Mara Robin o interpela dizendo que isso não será tão fácil. O último Luffy Poneglyph será o mais difícil de ser encontrado, já que ninguém sabe onde ele está e nem existe nenhuma pista sobre isso. Provavelmente, o homem da cicatriz de queimatura seja essa tal pista. E o episódio ficou um pouco mais dinâmico, mostrando a marinha interceptando uma ligação de sabo para os revolucionários. Enquanto vemos um Mordons Big News completamente em louco feliz com as novas notícias e os sonhos que o mundo tem tomado de uns tempos para cá. Então vemos uns Goosei que estão ouvindo a ligação de sabo interceptada. É confirmada que sabo está em Lúcia, um dos oito reinos que se rebelaram. Eles então dizem que sabo é um homem de muito, muito azar ou se há o destino. Isso é porque algo muito cruel estava por vir. Em uma ligação para os revolucionários, sabo confirma não ter sido o responsável pela morte do rei cobra. Mas sabo então completa que o trono em Mara Joyce, que deveria estar vazio, não estava. Mas antes dele terminar a sua revelação, vemos Inu Sama e uma nuvem negra tomando a cidade de Lúcia. E um poder avassalador e destruidor cai sobre essa ilha, uma chuva de lasers destruindo e varrendo completamente Lúcia do mapa. Com a frase, Lúcia jamais existiu. E essa parte me chamou muito a atenção e o suspense dado a Inu Sama aqui. Digo isso porque o anime passou muito mais muito o ar de vilão final para esse personagem e o que ele significa. Muito mais assustador que sua primeira apresentação lá no arco da Reverie. Realmente Inu Sama é alguém muito superior em questão de ameaça do que todos os vilões que vimos até agora contando-nos em corros. Posso dizer que Kaido não dá nem pro cheiro conforme a ameaça que Inu Sama significa. Sim, eu acredito que Inu Sama depois dessa apresentação é de fato o vilão final da obra de One Piece. A cena então muda e vemos os Mugwaras lutando contra um mar agitado e uma tempestade de gelo. E olha, eu estava com muita saudade dos chapéus de palha lutando contra os mares do mundo de One Piece para chegar em uma nova ilha. Mas nessa luta eles têm um grande reforço agora. O Timonene Jinbe e Nami são imbatíveis como dupla para guiar os mares do Sun. E como os mares do One Piece não são normais, é avistado um grande redemoinho de ar quente, certamente mais uma das reações do mar à causa da arma destruidora de Lúcia. Porém, tem alguém dentro da água gritando claramente. O sensor gado do Sun não falha nunca e vê que é uma Lady, é uma mulher. Porém, é só cortar o redemoinho, diz Zoro. E logo é executada em uma cena, mais uma cena épica do espadachim cortando as águas ali. Então, Chopper se intromete para ajudar com seu chapéu de One e acaba sendo levado pelos ventos e a tempestade. E Luffy que tenta socorrer também é levado. E das águas que acabaram de ser cortadas, vemos alguém sair de lá. É Jelly Body que é salvo por Luffy, mas avisa que embaixo deles existe um monstro para eles olharem para baixo. Algo muito perigoso está aí. O episódio termina com o Sophie gritando de medo e um recurso de cena que eu não tinha visto ainda sendo usado no anime. E o monstro e a boca de um enorme tubarão aparece terminando esse episódio. E depois temos uma nova Ender. E como eu tinha adiantado em um dos vídeos passados, ela é a menos dois. Só que antes era o pôr do sol e agora é o seu amanhecer. Vou deixar também para comentar a Ender em outro vídeo. Mas acho que você já entendeu como ela é emblemática para esse momento da obra, não é? Olha, uma direção simplesmente fantástica, uma animação estupenda. O Arthur J. Red chega com os dois pés na porta por ser um anime semanal. Não sabemos se todos os episódios terão essa animação, mas é facilmente uma animação de filme. E se eles não exagerarem em aulas sem sentido, e parece que não será esse o caso, pelo menos pela cena que vimos do Zoro cortando a água, nada de efeitos, apenas uma ação limpa e coesa. Se atuei e continuar assim, a qualidade do arco manter essa pegada, posso dizer que o arco de Egghead pode se tornar o melhor arco da história do anime de One Piece. E quem tem acompanhado o mangá, sabe que esse arco já está em um outro nível de história. E se a animação manter essa fluidez, olha, estamos diante do melhor arco da história de One Piece. É isso, essa é a minha opinião. 10 barra 10 para esse episódio, esse episódio é simplesmente fantástico. E você deixa nos comentários a sua opinião sobre esse episódio. E se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Não se esqueça, amanhã, segunda-feira, faremos uma super live com a memoração dos 20 mil inscritos e com uma participação especial. Eu te espero lá. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.